Nintendo Ban E finalmente consegui Separar um tempinho para gravar um vídeo Para o canal Semana passada saiu a atualização da Nintendo 1700 O desbloqueio em si não foi problema Se não me engano um dia depois Já tinha desbloqueio para essa versão O problema foi os jogos Os jogos não estavam rodando E ontem saiu O SigPath Ou seja, saiu o que faz a mágica Para que os jogos funcionem no desbloqueio Hoje eu fiquei o dia inteiro testando Testei acho que uns 30 consoles Consoles de todos os jeitos Por chip, V1, V2, Lite, OLED Videogame desbloqueado por software Aqueles antigos Se você tem um videogame que foi fabricado Antes de 2018 Dá para fazer por software Não precisa nem abrir ele Mas depois disso, só por chip Então eu testei exaustivamente Com muitos, muitos jogos Em uns 30 videogames E todos funcionaram perfeitamente Então se você estava esperando Para poder atualizar para 17.00 Já pode atualizar Testei e funcionou tudo perfeito Lógico, eu não testei todos os programas Os homebrews que existem Mas os que eu uso no meu desbloqueio Todos funcionaram perfeitamente Em jogo eu testei jogo demais Inclusive jogos lançamentos Jogos antigos também Então se você quer fazer ali A atualização para 17.00 Já pode fazer Se você tem um videogame Que você está pensando em desbloquear Pode conectar na internet E atualizar para 17.00 Pode, sem problema Se você quiser fazer o desbloqueio Comigo por solda Para videogames por software Como eu já falei Tem que ser anteriores a 2018 Julho de 2018 Então é meio difícil A não ser que você tenha um videogame Já bem antigo Então se você quiser fazer o desbloqueio Por solda comigo Eu sou maior do Brasil Já passei de 7.000 consoles Feitos a solda Ou se você precisa atualizar o videogame E você quer fazer comigo Por ligação Vou te mandar os meus arquivos Vamos agendar Vou te ligar E vamos fazer juntos Estou disponível É só você me mandar um whats Se você tiver meu número Ou manda um e-mail O e-mail costuma responder no mesmo dia Mas quando você me mandar um whats Já espere a resposta só no outro dia Então não adianta mandar mensagem Num dia e no outro dia de novo Manda mensagem Escreva tudo o que você precisa Pode ser várias mensagens É lógico Mas tente mandar em sequência E aguarde Um dia depois eu vou estar respondendo Infelizmente eu sou bem disputado Mas também você vai ganhar Com a minha experiência Então você pode ter um pouquinho De dificuldade para falar comigo Demorar um pouquinho Acho que esse é meu único pecado Mas em compensação Eu já tenho muitos e muitos clientes Eu estou no desbloqueio desde o início Bom, então 17 está perfeito Todos os jogos estão funcionando Se você quer atualizar para ela Já pode atualizar Inclusive eu peguei videogames Que estavam em versões baixas Joguei na 17 Peguei videogame que tinha sido feito Downgrade Subi novamente Tudo funcionou perfeito Redondinho Muita gente tem o desbloqueio SXOS Seja por software Ou seja por chip O SX Core E tem gente que agora está me procurando Por causa dos jogos novos O Zelda novo O Mario Wonder E dá para mudar sim Então se você tem um videogame Que você acha que está meio perdido Porque tinha o antigo Que o SXOS não existe mais Dá para pôr um Atmosir Na versão atual da Nintendo E você continuar usando Então se você está pensando Em comprar um videogame Para fazer o desbloqueio Saiba que o desbloqueio Eu acho que você não perde nada Porque você tem todo o original Que você já tinha Inclusive jogando online E você tem um dual boot Ou seja Na hora de ligar Você escolhe Desbloqueio Original Original continua tudo igual E o desbloqueio Daí você consegue jogar Todo o jogo que existe De forma free Então desculpe pela demora Realmente anda muito apurado Fui ver ali Fazia mais de um ano Que eu não gravava um vídeo Até estou meio sem graça Na frente da câmera Acho que esse é o Take 20 Que eu gravo Mas eu sei que vocês me entendem Infelizmente É muito o serviço que eu tenho Felizmente também E com isso Não sobra muito tempo Para outras coisas Chega de noite Agora já é de noite De vez eu pegar uma câmera E gravar algum vídeo Para o canal Eu estou tão cansado Que eu acabo querendo Ficar com a esposa Com as filhas Ou querer sair um pouquinho Mas então Saiba que a 17 está perfeita E quem quiser Fazer qualquer serviço comigo Seja desbloqueio Seja atualização Que eu também faço remotamente É só me mandar um e-mail Ou me manda o WhatsApp Caso você tenha Então saiba que eu sempre Vou estar fazendo Se eu demorar meses Para postar um novo vídeo É por conta da demanda Que é muito apurado E não porque eu não me interesso Mais pelo desbloqueio Então é isso aí 17.00 funcionando perfeito Todos os jogos estão rodando nela As traduções Feitas por fãs também E espero aí Vocês entrarem em contato Um abração E tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí